Simpatia e hospitalidade são aspectos do povo brasileiro mais valorizados pelos turistas. Mas nem sempre dá pra ser delicado e hospitaleiro sem falar a língua. Você fala inglês? Não. O Ministério do Turismo vai dar aula de inglês e espanhol pra taxista, pra quem trabalha com turista. O que você acha disso? É uma ótima oportunidade, né? Tanto pra atender bem os clientes, como pra si próprio, né? Eu acho muito bom pra gente adaptar a nossa linguagem, né? E falar bem, né? Chegar, falar, saber o que o cliente realmente quer. Para qualificar profissionais como esses que atendem diretamente ao turista, o Ministério do Turismo vai dar curso de graça de inglês e espanhol. Neste ano, cerca de 80 mil trabalhadores vão participar do programa Olá Turista. A intenção do governo é que até a Copa de 2014, cerca de 160 mil profissionais, como garçons, recepcionistas, guias, balconistas, mensageiros, estejam falando o inglês e o espanhol. Por isso, o programa vai ser direcionado a cada profissão. O curso tem 80 horas. Ele é dividido em três módulos. Um básico, de inglês ou espanhol, um de ferramentas, né? Que a gente chama o inglês instrumental, que é dentro da competência de cada profissão. O garçom vai aprender o conjunto de palavras que tem a ver com a profissão dele, o taxista e assim. E o outro módulo é um módulo que a gente introduziu, que eu acho muito importante. É um módulo regional, onde ele aprenderia um conjunto de palavras para contar das suas atratividades. O Olá Turista está sendo implementado em seis cidades-sedes da Copa de 2014, como Rio de Janeiro, Salvador, Manaus, Recife, Fortaleza e São Paulo. E é a primeira ação do Ministério do Turismo para capacitar profissionais motivada pelo Mundial de 2014.